Se preparem, porque esse vídeo terá um super ponto alto, literalmente alto. Se você está querendo dicas de uma cidade serrana, romântica, bonita e super charmosa, hoje você está no lugar certo, que eu vou mostrar várias dicas da cidade de Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal fica pertinho de Campos do Jordão, questão de 20 minutos, e além de ser muito bonita, é um lugar mais barato e que não perde em nada no quesito charme e romantismo. Então vem comigo, porque hoje você vai saber tudo o que tem para fazer aqui na cidade. O primeiro lugar que a gente vê quando chega é essa antiga vila ferroviária que os antigos funcionários das ferrovias moravam nesses locais para poder dar manutenção, entre outras coisas também. Olha que lugar bonitinho, olha a qualidade de vida que esses caras tinham. Então já vamos começar mandando aquele like, se inscrevendo no canal, acionando as notificações para não perder vídeos como esse, entre outros que vão vir a seguir. Vem comigo que vai ser sucesso. Agora vejam só que curioso, gente. Tem aqui uma estátua, uma imagem de Santo Antônio. Até um pouquinho diferente, né? O que será? Será que é porque a gente está em Santo Antônio do Pinhal? Eu, hein? Olha só que interessante isso aqui, gente. Esse aparelho aqui que vocês estão vendo, parece uma coisa meio estranha, acredite se quiser. Isso aqui é para virar o trem de lado, para ele poder ir para outro lado. Tem que estar vindo para cá, aí eles encaixam ali, giram isso daqui. E aí você consegue, eles colocam o vagão aqui em cima, giram e aí o vagão sai para o outro lado, já na posição correta para poder voltar para o canto do Jordão. Se por um acaso chegar algum trem aqui, enquanto eu estiver por aqui, eu mostro para vocês. Ou eu acho até que eu tenho um vídeo mais antigo disso aí. De repente eu mostro para vocês de qualquer forma. E a primeira dica que eu vou dar para vocês, até porque é uma dica que está mais próxima da entrada, é a estação de trem Eugênio Leverno. E só de vir aqui na estação para você conhecer, já vale a pena. Mas você também pode fazer um passeio de trem que vem de Campos do Jordão. Eu vou mostrar aqui para vocês tudo que eu encontrar aqui. E, meu, vocês não vão acreditar como esse lugar é legal. A primeira coisa é que esse lugar aqui é muito fotografável, tá? Então, as pessoas tiram de foto aqui nesses trilhos é absurdo. Olha atrás de mim aqui esse poste aqui de época. Essa estação é bem antiga, eu não vou lembrar agora aqui a data. Mas a gente vai achar alguma placa sobre isso daqui a pouco, senão eu coloco aqui embaixo na tela. E eu vou seguir aqui agora porque tem um mirante logo ali na frente, que é maravilhoso. O mirante está logo ali na frente, a Silvia já está lá em cima. E aproveitar para comentar com vocês também que essa daqui é a ferrovia mais alta do Brasil. Eu não sei se é a maior ou o que quer, mas ela é a mais alta. O local por onde passa um trem mais alto aqui no Brasil é aqui nessa ferrovia que a gente está passando. Inclusive essa plaquinha aqui, ó, me lembrou de uma coisa também. Está ali aqui, está vendo aquele portão fechado ali? Então, gente, tem uma travessia que eu vi num canal aí de um colega. E em breve eu vou fazer para vocês, isso eu vou fazer. Meu, vocês não têm ideia da vontade que eu estou de fazer isso, tá? Você passa por três cidades aqui, tudo andando aqui pelas ferrovias, né? É um ferro trekking, né? Que o pessoal chama. E é maravilhoso, passa por cada lugar. Então, se vocês querem muito ver esse conteúdo aqui, já coloca nos comentários para eu minimar mais ainda. Já que tem que ter uma logística um pouquinho mais apurada, tá bom? Olha, aqui a gente está chegando já no mirante da Nossa Senhora Auxiliadora. Ela está ali em cima. E eu vou ficar com a câmera ligada e vou subir aqui a escadinha com vocês. Só arrumar aqui. Aqui eu vou subir com vocês para a gente ter experiência juntos, tá? Porque é uma visão muito legal. Vocês vão gostar bastante. Então, fica comigo aqui que vai valer bastante a pena. Opa, o pessoal ali tirando foto. Não vou atrapalhar, peraí. Passando aqui, ó. Aqui a gente tem a santa, então eu já mostro ela de frente para vocês. E o pessoal tirando foto ali. Mas olha só o visual daqui, gente. Tem condição isso? Muito bonito, né? Ali embaixo está a estrada ali, né? A estrada que vai para Campos de Jordão. E aqui também. Ali, ó. Continua. A estrada. Tá aí. Em breve a gente vai fazer esse caminho aqui. Fiquem ligados aqui no canal. Deixa eu dar uma descida aqui para mostrar para vocês. Olha só. Olha esse visual, gente. Eu não sei. Eu acho que eu ficaria horas e horas aqui. Só curtindo esse lugar aqui, esse visual. A gente está do lado de Campos de Jordão, que é a cidade mais alta do estado de São Paulo. Mas aqui, assim, não perde muito não, tá? Quando vocês verem ali a parte do central ali, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu acho Santo Antônio do Pinhar uma das cidades serranas mais charmosas aqui do Brasil, viu? Gosto mais dela do que de muitas cidades aí grandes e conhecidas. Aí vocês me contam o que vocês estão achando desse visual. Tá? Ali está querendo fechar uma chuva, né? Mas a gente vai tentar fazer esse caminho ainda hoje. E aqui a gente vai ter Nossa Senhora Auxiliadora, né? Olhando para o vale e abençoando. Até mostrar para vocês o que ela está vendo. Aqui ela está mais alta do que eu, né? Mas, ó. Olha o vale aqui do lado. Tem essas árvores que tampam a minha visão, mas não a dela. E ali a gente tem, eu já passei por lá, mas agora eu vou passar com mais calma. Tem a antiga sede da Ferrovia. Espero que esteja dando para entender que está ventando. Então eu vou dar uma passadinha rápida lá e a gente parte já para o próximo destino das dicas de hoje. Tem banheiros. E aqui tem o mapinha das estações de trem aqui que fazem parte do circuito aqui. Tipo aquelas que a gente tem no metrô em São Paulo. E aqui vai marcar a altitude da estação de trem. Como eu comentei, é a estação de trem mais alta do Brasil. O local foi transformado num café. Tem o nome de Bolinho de Bacalhau e Companhia. Porque o Bolinho de Bacalhau aqui é muito famoso. Eu não filmei lá dentro porque tem gente comendo, né? Então eu achei que ia acabar invadindo o espaço das pessoas. Mas é um lugar bem gostoso, bem agradável. Vale a pena tomar um cafezinho aqui. Ah, e sabe o que tem aqui também? Tem essas janelas que o pessoal libera para colocar adesivos aqui. Eu sempre fico olhando para ver se tem alguém que eu conheço. E tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tenho adesivo também. Vou colar um aqui. Isso aí, gente. Agora o adesivo do canal Gordinho na trilha também. Agora vai fazer parte desses painéis aqui. Se vocês vierem aqui e virem esse adesivo, tira uma foto. Porque ele me marca lá no Instagram. Arroba Vini na trilha. E os membros do canal vão começar a receber também esse adesivo. Mais um brinde. Quando completarem dois meses como membros do canal. Então, quem quiser virar membro é simbólico. Mas, sei lá, se vocês precisavam de algum empurrãozinho, tá aí um. Outra dica, é lógico que é ter dicas de trilha aqui, né? É a trilha do Cambraia, que fica aqui em Santo Antônio do Pinhal. Fica um pouquinho afastada do centro, uns seis quilômetros mais ou menos. E antigamente tinha uma placa lá no centro apontando para você vir andando até aqui. Não façam isso. É só estrada e da última vez que eu vim ainda choveu. Olha, foi um horror. Mas, se você quiser fazer também, tudo bem. Mas, olha, é uma trilha que você vai descer aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou virar a câmera. Então, trilha do Cambraia. Meus três amigos das trilhas. Aí você vem para cá. Aqui moram pessoas, tá, gente? Então, cuidado. E você vai subir aqui. Eu não vou fazer essa trilha hoje, tá? Só vou entrar aqui para vocês terem uma ideia de como é que é. Vou falar aqui da sombra. Essa trilha, ela vai levar mais ou menos, tá? Mais ou menos, aí, uns 35, 40 minutos, pelo que eu me lembro bem. Mas, assim, muito importante. Se tiver ameaçando chuva, não vai lá. Porque, assim, é uma descida que é curso de enxurrada. Então, se chover muito forte, é capaz até de você ser arrastado ali, viu? Se eu estiver falando um besteiro, alguém que conhece melhor do que eu, me conta. Mas eu lembro que eu passei perrengue de balde de chuva lá. Então, eu, pelo menos, se tiver previsão de chuva, nunca que eu entro mais nessa trilha. Mas não é uma trilha difícil, não. E é bem bonitinha. A trilha acaba próximo da Cachoeira do Lajeado, que está bem pertinho daqui também. E também perto de uma sorveteria muito famosa aqui, que eu ainda vou mostrar nesse vídeo para vocês. Gente, outra coisa muito legal aqui é essa trilha aqui, a trilha do Zig Zag. A trilha do Zig Zag é uma trilha que você leva mais ou menos metade de um dia para fazer. E eu já fiz essa trilha. Essa trilha é muito legal. É muito legal mesmo. Se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dessa trilha, explicando onde começa, onde termina, tudo direitinho. Vocês já sabem. Coloca nos comentários, me conta lá no Instagram, que eu vou trazer com o maior prazer para vocês. Inclusive, coloquei um comentário aqui. A cidade de São Tantônio do Pinhal é muito organizada. E eu percebi que eles estão colocando muita sinalização das atrações da cidade. Eu descobri trilhas e cachoeiros que eu nem sabia que existiam aqui na cidade, olhando para as placas. Não que eu tenha ido em todos esses lugares. Mas se você chegar aqui, você vai ver um monte de plaquinha. Cachoeira não sei o que, trilha do não sei o que. Eu tenho já um planejamento do que eu vou fazer aqui esse fim de semana para mostrar para vocês. Mas já fica também a dica aí também que a cidade está bem legal. Estou até pensando em, de repente, passar uma pequena temporada aqui, uns 10 dias, para fazer tudo isso, de repente, até marcar uns passeios guiados com vocês. E tem o centrinho da cidade também. Ele é bem bonitinho, tá? E tem várias nuances também. Então, estou pegando uma parte aqui que parece ser mais ríos. Tem lojinhas. Se você procurar lojinha de queijo, de comida, todas essas coisinhas de café. Tem cada café charmoso aqui na cidade. Você encontra tudo por aqui. Olha só que legal isso aqui. Aqui é a Praça das Araucárias. Acho que é isso. Praça das Araucárias. Vou chegar mais aqui para dar uma olhadinha. Vamos conhecer aqui, então. Iamos, né? A pessoa entra na frente bem na hora que está gravando. Bem, vamos conhecer, então, aqui a pracinha. Boulevard Araucária. Olha que prédio da hora esse aqui. Aqui tem, tipo, uma pracinha de alimentação. Não, não é pracinha. É um mini shopping. Tem de tudo um pouco. Tem comida, tem bebida. Tem lojas também. E tem também aqui umas coisinhas, ó. Inclusive, informações turísticas é aqui nessa pracinha, gente. Aí tem essa obra aqui. Odete Age. Mãe com menina, 1997. E aqui pertinho tem uma outra pracinha que vocês vão adorar. É pequenininha, mas é bonitinha. Vou mostrar já para vocês. Mas aqui, ó, tem um mapa da cidade. A quantidade de passeios que tem aqui para se fazer, ó. É absurda, né? Ó. Tá vendo? Um monte de coisa. E qualquer coisa vocês param, dão uma pausa aqui e conseguem olhar melhor. Beleza? Daqui da praça, inclusive, dá para ter mais ou menos uma ideia da... Rua principal aqui da cidade é bem pequenininha, tá? Mas é super charmoso. E ela vai longe, não tem mais coisa ali mais para frente. Bem na esquina de onde eu estava, tem esse local aqui que é muito legal, ó. Onde tem o relógio das flores. Olha o tamanho desse relógio. Um relógio muito conhecido de flores é um que fica em Poço de Calda. Mas esse aqui é bem maior, hein? E ali em cima, ó, tem essa escadaria e a Igreja de São Benedito. Se você quiser pagar uma promessinha, ó. Você pode virar aqui. Para subir. Essa escadinha aqui, ó, que beleza. Né? Dá para pagar uma promessinha aqui, né? Pagar uns pecados. O que vocês acham? Eu como não tenho pecado, não tenho com o que me preocupar, certo? Vamos lá conhecer então a igreja? Bem na hora que a chuva está começando aqui. A gente está chegando. E a igreja está fechada. Que beleza, hein? É isso, hein? Essa daqui é a Igreja de São Benedito. Se tivesse aberto ia ser melhor. E essa não é a única igreja aqui da cidade, tá? A principal, obviamente, é de Santo Antônio. Tem essa aqui de São Benedito. Tem mais umas duas ou três igrejas aqui pertinho, aqui do centro. Mas se você é daqueles que gostam de entrar numa igreja, que não pode ver uma igreja que quer entrar, aqui é um bom lugar para você passear. Mas, neste momento, interrompemos nossa programação, porque está chovendo. Daqui a pouco a gente volta. No dia seguinte... Que bom dia! Ontem a gente teve que parar de gravar, porque choveu pra caramba. Caiu o mundo aqui em Santo Antônio do Pinhal. Mas a gente está retomando. Agora são nove horas da manhã. Estamos retomando, então, o nosso vlogão aqui sobre a cidade. E estamos vindo aqui na Pachoeira do Cassununga, que, curiosamente, eu não conhecia. Mas agora, como a cidade está muito bem sinalizada, a gente consegue encontrar atrações que a gente não conhecia. Eu venho aqui desde os 12 anos, nunca tinha ouvido falar dessa cachoeira. E eu vou conhecer com vocês e, possivelmente, tomar um banhinho. Ah, então, aqui eu estou na estrada, tá, gente? Essa estrada aqui é a estrada que leva para São Bento do Sapucaí, que é a placa da Cachoeira de Cassununga. E vamos descer lá para conhecer. A Silvia já está ali em cima, ali, fazendo uma imagem. Vou lá também, que eu estou com inveja dela. Espera aí. Olha só. É, gente. É isso daqui. Olha como é que está a água. Choveu pra caramba, né? Bom, vamos, antes de descer aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui do outro lado da ponte. Aqui tem um rio aqui. Olha como é que está, é. Essa daqui é a água do rio que está vindo para descer aqui na tal da Cachoeira, aqui, não sei que tenha como descer mais aqui. Não é lá uma grande Cachoeira, não, viu? Está mais uma corredeirinha. Ah, mas tem uma trilha aqui, hein? Ó. Viu uma trilha. O que o trilheiro faz quando vê trilha? Ah, provavelmente é isso mesmo. Ali, ó, tem um espaço. É bem legal isso, ó, que temos mesinhas para as pessoas poderem ficar ali com a família, curtindo, tá? Tem uma pedra ali que as pessoas podem ficar. E aqui tem uma trilha, talvez leve para um lugar melhor. Vamos descer lá para ver? Gente, eu andei uns 15 minutos, mais ou menos. A trilha é meio escorregadia, mas não é difícil, não. Eu cheguei em um lugar aqui que está com um barulho tão forte de água aqui do lado que eu resolvi ligar a câmera para a gente poder ir junto até lá. Porque, eu não sei, eu tenho a impressão de que vai dar bom. Vamos lá? Então, vamos lá. Tomar um certo cuidado aqui, porque está bem estranho isso aqui. Provavelmente teve uma enxurrada aqui. Ah, tá. Deve ter tido uma enxurrada aqui ontem à noite. Ixi, Maria. É. Eu imagino que isso aqui deve ser muito legal em uma época mais seca. Mas, ó, olha a cachoeirinha aqui, bonitinha. Bem legal, né? Mas, eu estou ouvindo um barulho de água muito forte mais para lá. Só que eu acho que eu não vou conseguir chegar nesse mais para lá. Então, ó. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Está vendo, ó, como é que está isso aqui, ó? Isso aqui é tudo coisa de enxurrada. Água passou levando tudo aqui. Ali tem uma prainha. E provavelmente ali, aqui assim, ó, deve ter uma outra queda d'água. Mas eu não consigo chegar lá agora com segurança, até porque eu estou sozinho. Dei a volta na pedra. Aqui, ó, onde eu estou apontando, tem uma queda d'água. Mas eu não consigo chegar lá agora com segurança. Vou mostrar para vocês. Ó, vou tentar chegar aqui em algum lugar, aqui do lado, ó. Olha só. Aqui, ó. Olha isso. Está dando para ver, ó? Olha essa água. Acredito que essa daqui é a cachoeira principal. Olha quanta água está vindo aqui. Ontem deve ter tido uma cabeça d'água gigante aqui. Então, a partir daqui eu vou voltar, porque não é mais seguro ficar aqui. Mas eu imagino que no inverno deve ser super gostoso ficar aqui. Aqui, ó, é a parte de cima daquela cachoeira que eu mostrei para vocês. Estava caindo aquele monte de água. Olha que lugar bonito. E a rua está logo ali, está bem pertinho já. Fica aí a dica, então, dessa cachoeira. É isso aí, pessoal. Infelizmente, por causa da enxurrada de ontem, talvez ela não tenha ficado tão atrativa. Mas eu acho que é um lugar que vale bem a visita, viu? Vocês me contem nos comentários o que vocês acham disso ou não. Cachoeira do Cacolunga. Vamos embora, então, para a próxima atração desse vlogão. Queimou! E aí, pessoal? A gente está chegando, então, agora no meu lugar favorito da cidade. Parei aqui para vocês verem a placa. É que aqui é o início da área ambiental do Pico Agudo. O ponto mais alto de Santo Antônio do Pinhal. Bem, chegamos aqui no alto do Pico Agudo. Ali é o mirante principal, mas aqui atrás de mim, tem um outro local. Vou mostrar ele primeiro, depois a gente vai lá no principal, beleza? Bem, vamos junto, então, pessoal. Olha que coisa espetacular aqui, ó. Você está vendo que tem umas pessoas ali? Dá para ter ideia do tamanho da grandiosidade aqui do lugar, né? Muito bonito, né? Dá para acabar, não fica perdendo as pessoas. Mas olha só. Esses barulhos que vocês estão ouvindo, é a gente chegando. Porque aqui também é um local que as pessoas fazem salto de parapente. Então, você vai ouvir uns barulhinhos aqui, não vai ter jeito. Olha que legal que é essa cena aqui, ó. Está vendo aqui, ó? A nuvem passando embaixo da gente. Sensacional, né? E, gente, esse aqui é a parte de trás do Pico Agudo. Vou passando devagar aqui, falando para vocês. Esse aqui é o ponto mais alto da cidade de Santo Antônio do Pinhal. E deu um branco agora na altitude daqui. Mas eu vou colocar na tela. E se tiver algum local falando a altitude, eu conto para vocês já já. Mas é bem alto. Posso garantir isso para vocês. Já que a gente está na Monte Iquira, né? Onde estão os pontos mais altos aqui do Sudeste. É isso aqui. Eu vou explicar também para vocês porque eu não estou num nascer ou num pôr do sol. Porque é o que eu normalmente faço quando eu venho em lugares como esse aqui, né? Ah, olha que legal. Não sei se vão conseguir ver aqui, ó. Vou tentar apontar com o dedo. Ali é onde eu gravei agora há pouco falando que estava chegando no Pico Agudo. Mas tem até um carro passando ali. E é isso, gente. Bonito pra caramba, né? E daqui você consegue ver outros picos da Mantiqueira. Não sei se vai dar para ver agora. Porque está vendo que tem um mar de nuvens aqui, ó. Mas eu vou tentar mostrar tudo para vocês. Aqui está a entrada principal. Vou subir lá agora para mostrar melhor para vocês. Bem, eu estava falando para vocês. Normalmente eu venho para cá no pôr do sol ou no nascer do sol. Só que o que acontece? Ontem choveu muito no tempo do pôr do sol. E hoje de manhã ainda estava chovendo e eu fiquei hospedado muito longe. A tipo 15 quilômetros de distância daqui. Então ficou complicado de eu fazer isso e depois voltar para tomar café da manhã. Foi por isso. E temos aqui um mar de nuvens, né? Vou andando aqui falando com vocês. Há bastante gente filmando aqui. Mas o lancer do sol aqui, gente, é sensacional. É mais bonito que o pôr do sol. Olha só que coisa linda. A gente não tem a visão dos outros picos. Que dá para ver, por exemplo, a pedra do baú daqui de cima. Entre outras cocitas. Mas esse mar de nuvens aqui, hein? Sensacional. Outra coisa também, ó. Está vendo que eu falei para você que o pessoal pula de paraglider aqui, ó. Só está armando para pular aqui. A gente vai dar um tempinho e ver se dá para filmar o salto deles. Não sei se vai demorar ou não. Às vezes eles estão montando, mas ainda vai chegar alguém para pular com eles. Às vezes acaba demorando um pouco mais. E continuando aqui. Eu vou continuar andando aqui, velho. Aqui é legal que a gente tem uma vista de 360. Todo o vale. Aqui. Aqui em Santo Antônio do Pinhal. Está vendo? Desse lado aqui a gente já está mais aberto. Então você consegue ver todo o vale, né? E as nuvens. Aqui, ó. Está vendo? Chegando aqui. Muito legal, né? É isso aí. Tchau, tchau. Estamos dando um tempinho aqui esperando, ver se a gente consegue ver um salto hoje aqui, não sei se vai dar pra ver, porque tudo depende também de condições climáticas, né? Então o pessoal tá pronto pra saltar, mas pode ser que leve muito tempo pra conseguirem saltar. Enquanto isso, eu fico de olho aqui nesse visual. Parece que vai saltar agora, vamos ver. Estamos aqui na expectativa. É um, dois, três e lá vai ele. Olha o cara. Tem toda uma técnica aqui pra dominar. E... Olha que negócio bonito. Não corre, não corre. Falhou, vamos esperar a próxima. Subiu de novo. Vamos lá. Um, dois, três e... Ele foi. Olha o cara. Para mim foi um belo salto, eu não entendo de salto. Corre. Eu tava junto. Ai, ai. Mas, nossa, legal. Deu até vontade de pular esse negócio. Vamos lá, mais uma tentativa. Acho que agora vai, hein? Olha que louco isso, gente. Negócio de pezinho. Parece uma pipa. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Foi! Nossa, muito da hora. Uau, hein? Eu precisava ir sumindo nas ruas. Muito louco, gente. Vamos lá, gente. Corre, corre, corre. Não tenta não, não tenta não. Pra direita. Manda lá pra direita. Vai pra direita. Vai lá no buraco. Ela tá subindo na terra. Mais um aqui. Eita, nós. Esse aqui, gente. Já pegou o ar quente de primeiro aqui. Agora vai. Mas olha aqui sendo os dois aparecendo. Que da hora. Bem, tivemos emoções extras hoje. Pessoal saltando aqui de parapente, paraglade. Eu nunca sei o que que é esses negócios aí. Mas achei muito da hora. E eu tô pensando sinceramente em fazer isso daí, viu? Acho que talvez na minha próxima vez eu marque de fazer também. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Chegando aqui então, um dos pontos mais Instagramáveis da cidade, que é a Praça do Artesão. Vou mostrar pra vocês agora. Olha. Já até virei dessa tela aqui. A Praça é cheia de esculturas. Tem essa daqui. Rodete Aid, essa artesã que é famosa por aqui. Tem várias obras dela. Tem mais uma outra aqui, ó. Ali tem sorvete. Eu tô vendo, tá? Bem bonita essa, hein? Também da tal da Odete Aid. Utopia 8 é o nome. O que? Aqui tem um portal japonês também. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, é bem em frente de uma fonte. Uma coisa que eu tenho que falar sobre fontes pra vocês aqui na cidade. Bem, a Praça é bem pequenininha, tá gente? Já acabou a Praça. Mas ó, vou virar aqui pra vocês. Se liga. Olha que bonito isso aqui, esse portal. Bem legal, né? Olha que bonito esse lugar, gente. Gravando aqui agora. Ó. Muito legal, né? Pra tirar umas fotos no Instagram aqui. Maravilhoso. Vou até tirar uma foto agora aqui. Pra vocês terem ideia do que dá pra fazer. Em frente da praça tem essa fonte aqui. Só vou entrar ali na sombra e eu falo um pouquinho mais sobre fontes aqui pra vocês. Então, pessoal, a cidade de Santo Antônio do Pinhal é cheia de fontes de água mineral. Então, se você vier pra cá, só traz a garrafinha e você não vai precisar comprar água aqui. Já é uma economia, né? Tem cidade turística aí que cobra umas fortuninhas aí. Eu paguei R$10,90 numa garrafinha de água de meio litro, acredita? Aí aqui, por exemplo, eu tô na fonte Santo Antônio, mas tem umas três, quatro fontes aqui por perto ainda. Fora ela. Então, fica a dica aí pra vocês. Teve uma enxurrada, choveu ontem, ó. Aqui tem mais umas obras de arte. Olha só como é que tá isso aqui. Aqui tá a fonte, ó. Ela tá ali no fundo. Nem dá pra entrar. Olha a lameira aqui, ó. Mas normalmente isso daqui é limpinho e fácil de entrar, tá? Então já fica a dica aí. Veio pra cá, inclusive já traz uns galão de água, ó. Leva água mineral pra casa. E ainda falando aqui da Praça do Artesão, ó. Tá vendo ali em cima que tem uma cruz? Ali é o Mirante do Cruzeiro. Eu vou tentar dar uma subidinha pra mostrar pra vocês também esse lugar. Segura aí. Bem, chegando aqui então no Mirante do Cruzeiro. Tá bem pertinho da cidade aqui, mas é uma subidinha brava, viu? Tá, é uma pracinha bem pequenininha. Então eu vou ali mostrar pra vocês o visual e já explico do que se trata aqui, o porquê desse local aqui. Leandro, aqui na verdade o que acontece é que isso daqui é o final de uma Via Cruzex, né? Pra quem não sabe, é um... Pra quem não sabe, a Via Cruzex é uma representação do Calvário de Cristo em que as pessoas normalmente sobem um ou. Cada ponto tem ali uma das representações de tudo que Cristo passou. Eu não sei explicar legal, tá gente? Apesar de eu ser de origem católica, eu não sei dar explicações sobre isso. E por que, vida e mexe, quem tá aqui sempre no canal vai saber por que toda hora eu tô num lugar como esse. Porque normalmente é em cima de morro, é em cima de montanha. Então, sei lá, em Gonçalves eu já mostrei pra vocês uma trilha, né? Eu até chamei de Trilha Cruzes, exatamente por causa disso, que é um puta de um morrão. Além de que esse aqui também é, tá? E a pracinha, ó, vamos virar ela aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tem o cruzeiro. É um cruzeiro bem grande. E tem uns postes aqui que são do tamanho do cruzeiro. Nunca vi poste tão grande na vida. Até chegar de frente aqui pra vocês entenderem melhor, viu? Vamos entrar aqui no comecinho. Ó. Vou fazer um... Nem dá, vou ter que fazer daqui. Vou ter que fazer assim, ó. Pra você ter uma ideia do tamanho. É bem grande, né? E aí tem o visual, né? Eu tava ali agora há pouco mostrando pra vocês a Praça do Artesão. Que é um lugar bem central. E de lá dava pra ver aqui esse cruzeiro. E aí eu vou mostrar pra vocês a praça aqui vista aqui de cima agora. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Ó. Ela está exatamente... Cadê meu dedo? Ela está exatamente aqui, ó. Aqui neste lugar. Vou tirar o dedo agora e vou aproximar. Viu? É aqui um dos pontos mais centrais da cidade. Praça do Artesão. Em frente, logo atrás dele, ali aquele triângulo é a fonte de Santo Antônio, onde você pode pegar água. Um dos pontos onde você pode pegar água aqui na cidade, né? Ali, ó. Tem um... Deve ser um hotel ou um condomínio. E, gente. Bonito esse lugar, né? Bonito demais. Não é o ponto mais alto da cidade, porque a gente acabou de vir no ponto mais alto. Que é o Pico Agudo, né? Lugar lindo. A gente conseguiu ver lá os paragliders tudo saindo, né? Eu acho que vocês gostaram, né? E eu vou contar uma coisa pra vocês que vocês não vão acreditar agora. Isso aqui, ó. É tipo... É babado. É exclusivo. Lá em cima, gente, ó. Ali é a casa do Batman. E ele tá namorando a Minnie. Meu Deus. A gente descobriu que dá pra descer embaixo da plataforma onde fica o cruzeiro. Queremos ver o que que é. Provavelmente é banheiro. Mas, já que estamos aqui, vamos lá olhar, né? Aproveitando que é de graça. Só que é meio escorregadinho também. Então, tem que tomar um certo cuidadinho pra não pagar aquele micão de tomar um baita de um tombo, né? Tem aqui. E... Olha só, gente. Que coisa incrível. Aqui embaixo não tem nada. Nossa, eu tô até emocionado. Aqui tá a plataforma onde fica o cruzeiro. E não tem nada aqui. É uma ruazinha. Vou até continuar em frente dela só pra desencargo de consciência. Pra não dizer que eu não olhei tudo, né? Mas acho que não tem mais nada aqui, não. Vamos ver. Se tiver algo mais, eu mostro. Ah, entendi, gente. O que que acontece? Aqui, ó. Aqui, ó. É a estrada pra onde a gente subiu de carro. Então, tem tipo um atalho pra você voltar. Depois que você faz todo o calvário, você pode voltar por aqui por um atalho. É só isso. Vamos voltar. Vamos conhecer uma fonte, pelo menos, né? Segura aí. Chegando aqui, então, na fonte São Geraldo. Essa fonte fica bem na entrada da cidade. E, aparentemente, tá mais fácil de pegar água hoje. Agora, vamos pegar aquela aguinha agora, né? Que eu já trouxe uns garrafão. Pra poder levar pra casa. Ó. Pegando uma aguinha fresquinha. Nossa, deu até sede essa água aqui agora, hein? Então, fica a dica aí, pessoal. Quando vier pra cá, traz bastante galão de água. E mais uma dica de trilha aqui. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo. A cidade tá mapeando e sinalizando todas as trilhas, todas as cachoeiras. Então, tá super fácil de andar aqui. Se chegou aqui, você não vai ter dificuldade de andar nem pra lá, nem pra cá. Se eu deixar de colocar a localização de alguns lugares na descrição do vídeo. É só mandar uma mensagem pra mim aqui na descrição. Que eu mando pra vocês na hora, beleza? E, pessoal, no caminho pro Lajado, você tem também essa trilha aqui. A trilha do Matão. Eu nunca fiz essa trilha, tá? É uma trilha que tem a 2,1 km. Eu vou até entrar aqui num pedacinho dela. Só no comecinho. Pera aí que... Oi. Tá um pouco desequilibrado pra entrar aqui, mas vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Trilha do Matão. 2,1 km. E vamos lá. A gente vai entrar aqui. Ó, que trilha bonitinha. Ela é toda fresquinha. Até, tipo, baixou uns 2, 3 graus aqui. E aqui é o finalzinho da trilha. Você entra logo ali atrás. Sobe e desce. E sai aqui. São 2,1 km de distância. E ali na trilha do Matão tem a Cachoeira do Matão também. Tem a Cachoeira do Lajado. A Cachoeira do Matão eu tô querendo passar por lá, mas eu tô achando que não vai dar tempo. E a Cachoeira do Lajado é uma dica que eu sempre dou quando eu falo de São Antônio do Pinhal pra vocês. É uma cachoeira particular. Paga 20 reais pra entrar. Aí eu já estive lá num outro vídeo. Vou até colocar a imagem pra vocês aqui. Então fica também essa dica a incluir. Eu não vou até lá porque eu já conheço. Não preciso ir de novo. Beleza? E eu acho que deu pra gostar muito desse vídeo. Então se você gostou, não se esquece de mandar like, se inscrever no canal. Acionar as notificações pra não perder vídeos como esses. Outras maneiras de você ajudar o canal é dando um valeu demais, se tornando um membro. Os botões estão aqui embaixo. Ou na descrição do vídeo sempre tem dicas que eu dou de botas, de calça de trilha, de boné, chapéu, de viagem, de hospedagem. Tudo isso na descrição do vídeo. Você usando esses links, você ajuda o canal também, beleza? Gente, muito, muito obrigado por terem ficado comigo nesse vídeo até o final. Foi um vlogão meio louco aí. Eu consegui passar em vários locais aqui da cidade. Fora esse vlogão aqui, eu vou fazer um vídeo específico sobre a cidade, falando direitinho. Como chegar, onde se hospedar, onde comer, contar um pouquinho da história pra vocês. Eu não sei se isso foi no vídeo anterior ou se vai ser no próximo vídeo. Então fica de olho aqui no canal. E é lógico, vejo vocês nas trilhas da vida ou nos botecos comendo coxinha. Fui! E aí galera, será que eu me dei bem hoje? Conta pra mim nos comentários.